Já divulgações só forró gospel, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações. Eu também já fui assim, com a vida destruída, não critico a tua história porque foi igual a minha. Uma casa abandonada era eu, sem ter alegria, mas chegou um homem se dizendo carpinteiro, pediu pra entrar na casa toda cheia de defeito e eu deixei entrar. Fazer morada no meu peito. Ao entrar na casa velha, rebocou todas as paredes, o que era só ferrugem acabou ficando verde. A esperança retornou e o novo dia então raiou, e é para sempre. Nova casa construída, tem um alicerce novo, as colunas são de praça, as portas feitas de fogo, Tem jardim de primavera porque tem Jesus morando dentro dela. Deixa Jesus entrar em sua vida e tudo vai mudar, o que está quebrado vem pra consertar, refazer tudo de novo. Se o inimigo bater sua porta insistindo, perguntando posso eu morar aí, responda tem Jesus morando aqui. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ao entrar na casa velha, rebocou todas as paredes, o que era só ferrugem acabou ficando verde. E a esperança retornou e o novo dia então raiou, e é para sempre. Nova casa construída, tem um alicerce novo, as colunas são de praça e as portas feitas de fogo, Tem jardim de primavera porque tem Jesus morando dentro dela. Deixa Jesus entrar em sua vida e tudo vai mudar, o que está quebrado vem pra consertar, refazer tudo de novo. Se o inimigo bater em sua porta insistindo, perguntando posso eu morar aí, responda tem Jesus morando aqui. Deixa Jesus entrar em sua vida e tudo vai mudar, o que está quebrado vem pra consertar, refazer tudo de novo. Se o inimigo bater em sua porta insistindo, perguntando posso eu morar aí, responda tem Jesus morando aqui. Responda tem Jesus morando aqui. Responda tem Jesus morando aqui. Tá chovendo pensão, tá caindo um som, debaixo dessa chuva não quero sair mais não. Tô sendo abençoado e quem quer ser levante a mão, debaixo dessa chuva não quero sair mais não. Tô sendo abençoado e quem quer ser levante a mão, debaixo dessa chuva não quero sair mais não. Som do amor Há muito tempo que eu queria ser abençoado Há muito tempo que eu queria sentir o prazer e vencer Minha vida era escura e estava tudo nublado Então Jesus chegou e fez em minha vida chover Choveu 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 Trouxe paz e alegria me modificou Choveu Mudou tudo em minha vida ele me transformou Meu coração que andava triste logo se alegrou Não rio Não rio triste pois Jesus me libertou Tá chovendo pensão, tá caindo um som, debaixo dessa chuva não quero sair mais não. Tô sendo abençoado e quem quer ser levante a mão, debaixo dessa chuva não quero sair mais não. Tá chovendo pensão, tá caindo um som, debaixo dessa chuva não quero sair mais não. Tô sendo abençoado e quem quer ser levante a mão, debaixo dessa chuva não quero sair mais não. Há muito tempo que eu queria ser abençoado Há muito tempo que eu queria sentir o prazer de vencer Minha vida era escura e estava tudo nublado Então Jesus chegou e fez em minha vida chover Choveu Molhou meu coração que estava seco Choveu Choveu Trouxe paz e alegria me modificou Choveu Mudou tudo em minha vida ele me transformou Meu coração que andava triste logo se alegrou Não rio triste pois Jesus me libertou Tá chovendo pensão, tá caindo um som, debaixo dessa chuva não quero sair mais não. Tô sendo abençoado e quem quer ser levante a mão, debaixo dessa chuva não quero sair mais não. Tá chovendo pensão, tá caindo um som, debaixo dessa chuva não quero sair mais não. Tô sendo abençoado e quem quer ser levante a mão, debaixo dessa chuva não quero sair mais não. Tá chovendo pensão, tá caindo um som, debaixo dessa chuva não quero sair mais não. Tô sendo abençoado e quem quer ser levante a mão, debaixo dessa chuva não quero sair mais não. Tá chovendo pensão, tá caindo um som, debaixo dessa chuva não quero sair mais não. Você ainda não se deu conta de quem tu és. Mas o mundo já te tem como um espelho Você tem algo adquirido pela fé Suas atitudes são reais Deus te fez foi desse jeito Chamado pra fazer a diferença entre milhões Uma eterna raridade que é sem comparação É lindo trabalhar de Deus em seu viver Sua presença, casa, impacto Porque há brilho de Deus em você Uma joia onde chega tem beleza Faz a diferença, todos querem ver É igual tesouro valioso Quem o tem nas mãos não quer se desfazer Pra Deus você tem essa qualidade É seu perfil quem a segura Você dribla as dificuldades E adora em meio a luta Quem adora tem o brilho incessante É incrível seu seplante não desvolta a cor Um adorador por mais que perseguido Não deixa o melhor da vida perder o sabor E o melhor é adorar Cadê você que eu quero ouvir? Abra sua boca grite Adore Deus aí Adore Ele aí pelo que você é Adore Ele aí você está ungido Adore Deus aí pois Ele implantou Esse brilho que te faz ser um reconhecido Adore Deus aí agradecendo mesmo Pela joia rara que Ele te formou Você tem rosa de ter visão de águia E o seu DNA é de adorador De adorador, de adorador O seu DNA é de adorador E quem adora tem um brilho incessante É incrível seu seplante não desvolta a cor Um adorador por mais que perseguido Não deixa o melhor da vida perder o sabor E o melhor é adorar Cadê você que eu quero ouvir? Abra sua boca grite Adore Deus aí Adore Ele aí pelo que você é Adore Deus aí você está ungido Adore Deus aí pois Ele implantou Esse brilho que te faz ser um reconhecido Adore Deus aí pelo que você é Adore Deus aí Adore Deus aí agradecendo mesmo Pela joia rara que Ele te formou Você tem rosa de ter visão de águia E o seu DNA é de adorador De adorador, de adorador O seu DNA é de adorador De adorador, de adorador, de adorador O seu DNA é de adorador O seu DNA é de adorador De adorador e de adorador O seu DNA é de adorador De adorador, de adorador O seu DNA é de adorador É hoje, é agora e é já A prova já passou, a tua bênção vai chegar É hoje, é agora e é já Deus um anjo já mandou pra sua bênção entregar É hoje, é agora e é já A prova já passou, a tua bênção vai chegar É hoje, é agora e é já Deus um anjo já mandou pra tua bênção entregar É hoje, é agora e é já A prova já passou, a tua bênção vai chegar É hoje, é agora e é já Deus um anjo já mandou pra sua bênção entregar Até poucas horas tu vivia cabisbaixo Enganado, enrolado, sem saber o que fazer Mas Jesus Cristo que contempla em tudo rei Me enviou como profeta para algo te dizer Os que te perseguem uma surpresa hoje terão Deus já levantou do trono pela sua casa Para mostrar que tu és ungido dele Porque pra mexer contigo vai Ter que passar por cima dele É hoje, é agora e é já A prova já passou, a tua bênção vai chegar É hoje, é agora e é já Deus um anjo já mandou pra sua bênção entregar É hoje, é agora e é já A prova já passou, a tua bênção vai chegar É hoje, é agora e é já Deus um anjo já mandou pra sua bênção entregar Um novo dia, uma nova história Deus escreve a partir de hoje A tua vida vai mudar Foi assinado, decretado, carimbado Diante do juiz que o mundo vem jogar Pois quem te viu e quem te viverá Já posso até ouvir dizer Deus voltar por cima E de esquecido tu será lembrado Vai sair do anonimato Eita glória meu Deus Pra ser vaso de honra exaltado É hoje, é agora e é já A prova já passou, a tua bênção vai chegar É hoje, é agora e é já Deus um anjo já mandou pra sua bênção entregar É hoje, é agora e é já A prova já passou, a tua bênção vai chegar É hoje, é agora e é já Deus um anjo já mandou pra sua bênção entregar É hoje, é agora e é já É hoje, é agora e é já A prova já passou, a tua bênção vai chegar É hoje, é agora e é já É hoje, é agora e é já Deus um anjo já mandou pra sua bênção entregar Pra sua bênção entregar É hoje, é agora e é já Ai meu Deus Ai meu Deus Pai perdoa-se a minha fé Não mais ficar de pé, abasteça-me Com a tua unção e o teu poder Sem vê-lo eu posso crer Que estás em mim E se porventura eu cair E o pecado tentar me iludir Que a tua mão desça sobre mim Ser humano sei, não sou perfeito Tenho os meus defeitos Mas confesso, Senhor, que eu Eu nunca vi um amor assim Incondicional Eu sei que és fiel A vida em mim Me faz sentir com o coração Senhor igual ao teu Ao teu Pai perdoa-se a minha fé Não mais ficar de pé Abasteça-me E com a tua unção e o teu poder Sem vê-lo eu posso crer Que estás em mim E se porventura eu cair E o pecado tentar me iludir Que a tua mão desça sobre mim Ser humano sei, não sou perfeito Tenho os meus defeitos Mas confesso, Senhor, que eu Eu nunca vi um amor assim Incondicional Eu sei que és fiel A vida em mim Me faz sentir com o coração O Senhor igual ao teu Ao teu Eu não mereço tanto amor assim Não fiz por merecer Mesmo que o pecado venha tentar me iludir O teu amor vai além Do que meus olhos podem ver Eu nunca vi um amor assim Eu nunca vi um amor assim Incondicional Eu sei que és fiel A vida em mim Me faz sentir com o coração O Senhor igual ao teu 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 Jesus Me dá um coração Igual ao teu O que fazer quando se diz não ter mais jeito? E a medicina não tem outra alternativa O doutor olha assim no termo com tristeza E diz-lhe resta poucos minutos de vida Você sai do consultório cabisbaixo E traz no peito E traz no peito a sensação Que tudo terminou Joras calado Ninguém ouve o teu gemido Daqui pra frente flores vão virando espinhos De um sonho lindo Só pedaços que restou É nessa hora que a gente não se entrega A gente entra na palavra e se reanima Marta e Maria se acabando de chorar Na catacumba de Lázaro morto há quatro dias Jesus chegou e disse assim a elas Marta e Maria retirai a pedra Que a história dele Que a história dele não acaba aqui Sou eu quem curo as feridas Lázaro vem pra fora Pois sou o dono da vida Eu sou dono da vida Sou quem mando e desmando Faço o que quero Não existe impossível Não tem caso sério Deixa que eu vou agir Eu sou dono da vida Mesmo que esteja morto faço reviver Nessa luta não te deixo Estou com você Pra mim você é igualmente a Lázaro Você pode crer Estou agindo em seu favor agora Jamais iria te esquecer Som do amor É nessa hora que a gente não se entrega A gente entra na palavra e se reanima Marta e Maria se acabando de chorar Na catacumba de Lázaro morto há quatro dias Jesus chegou e disse assim a elas Marta e Maria Retirai a pedra Que a história dele não acaba aqui Sou eu quem curo as feridas Lázaro vem pra fora Pois sou o dono da vida Eu sou dono da vida Sou quem mando e desmando Faço o que quero Não existe impossível Não tem caso sério Deixa que eu vou agir Eu sou dono da vida Mesmo que esteja morto Eu faço reviver Nessa luta não te deixo Estou com você Pra mim você é igualmente a Lázaro Você pode crer Estou agindo em seu favor agora Jamais iria te esquecer Jamais iria te esquecer Não te esqueço não Não te esqueço não Ei irmão Ei irmão olha a benção aí Ei irmão olha a benção aí Ei irmão olha a benção aí Vai pousar em sua casa e de lá não vai sair Ei irmão olha a benção aí Ei irmão olha a benção aí Ei irmão olha a benção aí Vai pousar em sua casa e de lá não vai sair Ei irmão olha a benção aí 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 Vai pousar em sua casa e de lá não vai sair Ei, irmão, olha a bênção aí Vai pousar em sua casa e de lá não vai sair Quando ela chega traz consigo a alegria A noite ira a dia, vai embora a sozidão Traz o reino novo, fortalece a esperança o ré Vira criança e a grande a satisfação Quando ela chega todo mundo se alegra E o ambiente irá festa Como a chegada da benção Ei, irmão, olha a bênção aí Vai pousar em sua casa e de lá não vai sair Ei, irmão, olha a bênção aí Ei, irmão, olha a bênção aí Ei, irmão, olha a bênção aí Vai pousar em sua casa e de lá não vai sair Quando ela chega expulsando os sofrimentos Traz nas mãos um documento assinado por Jeová E Jesus manda que a bênção me acompanhe Toda hora, todo dia, por onde eu passa Quando ela chega, chega me trazendo a paz O deserto em minha vida Se transforma em bênção Ei, irmão, olha a bênção aí Ei, irmão, olha a bênção aí Ei, irmão, olha a bênção aí Vai pousar em sua casa e de lá não vai sair Ei, irmão, olha a bênção aí Ei, irmão, olha a bênção aí Ei, irmão, olha a bênção aí Vai pousar em sua casa e de lá não vai sair Quando ela chega todo mundo se alegra E o ambiente irá festa Com a chegada da bênção Quando ela chega, chega me trazendo a paz O deserto em minha vida Se transforma em bênção Ei, irmão, olha a bênção aí Ei, irmão, olha a bênção aí Ei, irmão, olha a bênção aí Vai pousar em sua casa e de lá não vai, não vai, não vai sair Ei, irmão, olha a bênção aí Ei, irmão, olha a bênção aí Vai pousar em sua casa e de lá não vai sair Olha a bênção aí 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 O Deus que eu sirvo é poderoso Não é Deus de confusão É o Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão Ele é meu tudo e você vai entender Aumenta o paredão que o fogo vai descer O Deus que eu sirvo é poderoso Não é Deus de confusão, não é não O Deus de Isaac, de Jacó e de Abraão Ele é meu tudo e você vai entender Aumenta o paredão que o fogo vai descer Aumenta o paredão, Deus vai falar com você 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 Aumenta o paredão que o fogo vai descer Ai meu Deus O que que tu pensa que tu é sem Deus? Se liga no que eu vou te falar Pode te ajudar nos dias seus Cuidado pro seu tempo não acabar O que que tu pensa que tu é sem Deus? Se liga no que eu vou te falar Ele pode te ajudar nos dias seus Cuidado pro seu tempo não acabar Aumenta o paredão, Deus vai falar com você Aumenta o paredão que o fogo vai descer Aumenta o paredão, Deus vai falar com você Aumenta o paredão que o fogo vai descer Aumenta o paredão, Deus vai falar com você Aumenta o paredão que o fogo vai descer Aumenta o paredão, Deus vai falar com você Aumenta o paredão que o fogo vai descer Por que que tu pensa que tu é sem Deus? Se liga no que eu vou te falar Pode te ajudar nos dias seus Cuidado pro seu tempo não acabar Por que que tu pensa que tu é sem Deus? Se liga no que eu vou te falar Ele pode te ajudar nos dias seus Cuidado pro seu tempo não acabar Aumenta o paredão, Deus vai falar com você Aumenta o paredão, quem o fogo vai descer Aumenta o paredão, Deus vai falar com você Aumenta o paredão, quem o fogo vai descer Aumenta o paredão, Deus vai falar com você Aumenta o paredão, quem o fogo vai descer Aumenta o paredão, Deus vai falar com você Aumenta o paredão, quem o fogo vai descer Ai meu Deus Aumenta o paredão, quem o fogo vai descer Aumenta o paredão, quem o fogo vai descer Eu descobri que a vida sem ti ela não tem sentido Que perto de ti estou no paraíso Que a vida sem Jesus ela não tem razão pra viver Eu descobri que a vida sem ti tem gosto de fel Mas pertinho dele tem sabor de mel É tua presença que eu tanto preciso Pra viver Não tem como eu não lembrar do meu Nordeste Jesus, ele ama o Nordeste Jesus, ele ama o Brasil Jesus quer resgatar o mundo Ai meu Deus Sem Jesus eu sou um peixe fora do oceano Sem Jesus a minha vida perde o encanto Um passarinho dentro da gaiola que sente vontade de querer voar É como um viajante longe que sente vontade de ir pra casa voltar A vida sem Jesus eu te confesso que é um vazio É nada que me ofereça pode preencher Por isso é que eu não abro mão da sua presença dentro do meu ser Ele é minha vida, é meu tudo, é meu bem e querer Vem! Eu descobri que a vida sem ti ela não tem sentido Que perto de ti estou no paraíso Que a vida sem Jesus ela não tem razão pra viver Eu descobri que a vida sem ti tem gosto de fel Mais pertinho dele tem sabor de mel É tua prazer que eu tanto preciso Pra viver Sem Jesus eu sou um peixe fora do oceano Sem Jesus a minha vida perde o encanto Um passarinho dentro da gaiola que sente vontade de querer voar É como um viajante longe que sente vontade de ir pra casa voltar A vida sem Jesus eu te confesso que é um vazio E nada que me ofereça pode preencher Por isso é que eu não abro mão da sua presença dentro do meu ser Ele é minha vida, é meu tudo, é meu bem e querer Eu descobri que a vida sem ti ela não tem sentido Que perto de ti estou no paraíso Que a vida sem Jesus ela não tem razão pra viver Eu descobri que a vida sem ti tem gosto de fel Mais pertinho dele tem sabor de mel Mais pertinho dele tem sabor de mel É tua prazer que eu tanto preciso Eu descobri que a vida sem Jesus ela não tem razão pra viver Eu descobri que a vida sem ti tem gosto de fel Mais pertinho dele tem sabor de mel É tua presença que eu tanto preciso Pra viver Pra viver Pra viver Solta a mão Solta a mão Tenha fé que você vai receber Estou sentindo uma alegria muito grande Que está invadindo no meu coração Eu sei que é Jesus que está presente Dentro desta congregação Contemple com os olhos da fé Que você também pode ver Então não faça como Tomé Eu tenho a fé que você vai receber Você vai receber Você vai receber Eu tenho a fé que você vai receber Você vai receber Você vai receber Eu tenho a fé que você vai receber Estou sentindo um calor tão glorioso É o fogo santo que está nesse lugar E o irmão que está aqui do meu lado Fique ligado que ele hoje vai te tocar Ele já vem com benção nas mãos Pronta pra te entregar E se você estiver na posição Abra a mão e pode glorificar Você vai receber Você vai receber Eu tenho a fé que você vai receber Você vai receber Você vai receber Eu tenho a fé que você vai receber Você vai receber Você vai receber Eu tenho a fé que você vai receber Você vai receber Você vai receber Eu tenho a fé que você vai receber Para e você vai receber, você vai receber Ou tenha fé que você vai receber Você vai receber, você vai receber Ou tenha fé que você vai receber Estou sentindo uma alegria muito grande Que está invadindo o meu coração Eu sei que é Jesus que está presente Dentro desta congregação Contemple com os olhos da fé Que você também pode ver Então não faça como Tomé Ou tenha fé que você vai receber Você vai receber, você vai receber Ou tenha fé que você vai receber Você vai receber, você vai receber Ou tenha fé que você vai receber Estou sentindo um calor tão glorioso É o fogo santo que está nesse lugar E o irmão que está aqui do meu lado Ei! Fique ligado que ele hoje vai te tocar Ei! Ele já vem com a missão das mãos Pronta pra te entregar E se você estiver na posição Ou abra a mão e pode glorificar Você vai receber, você vai receber Você vai receber, você vai receber Ou tenha fé que você vai receber Você vai receber, você vai receber Ou tenha fé que você vai receber Ai meu Deus Que você vai receber Receba Você vai receber